oi aqui a minha terceira catleia essa daqui ela floresce várias vezes ao ano a espécie não tá essa daqui é mistura a catleia veio do meu orquidário o vendedor é o lucas eu vou colocar na descrição do vídeo os detalhes ela é maravilhosa olha isso já tem quatro botões eu não vou replantar ela enquanto ela tiver florida as flores duram menos duram coisa de 20 a 30 dias então eu vou respeitar a planta ela está se adaptando ao local dela e quando acabar a floração replanto junto com a outra que vai chegar aqui no presente de natal da minha mãe também do lucas vai ser a minha quarta é a quarta catleia mas do lucas vai ser minha oitava planta então essa é a durigan afrodite que eu vou colocar como capa a foto dela de uma aberta do lucas do próprio lucas a catleia ela gosta demais luminosidade solar direta se você não tem proteção de orquidário ela gosta assim dá para adaptar ela aos pouquinhos a mais luminosidade do que o padrão nos cultivos porém aos pouquinhos como aqui é um local onde no verão não bate sol nessa parede eu vou fazer a rosa do deserto está ali contra a parede ela recebe muito sol ali porém no outono inverno início da primavera depois final da primavera e verão já não mais isso é prejudicial para as as rosas do deserto porém as orquídeas no sol muito forte de verão é melhor elas têm menos sol direto mas a luminosidade solar é que é muito intensa tem muita claridade então ela não vai se prejudicar no verão ela vai ficar aqui muita luminosidade solar aí aos pouquinhos ela vai se adaptando naturalmente que é o que eu tenho que fazer no meu cultivo ao ambiente dela com mais sol o sol vai começar a bater aos pouquinhos vai dar mais do que as duas semanas mínimas naquela luminosidade para aí daí aumentando é o que você faria deixa duas semanas naquela uma hora de sol da manhã depois deixa duas semanas em duas horas da manhã aí três horas mas é o sol mais fraco gente aí depois quatro horas e vai viu até minhas falenopsis gostam só que eu dou uma filtrada com alguma coisa que seja ouvido da porta de correr da varanda que sejam os vasos pendurados no teto a umidade eu pego quando eu rego né eu rego as paredes muretas esse substrato que ela não entra em contato porque tá no apoio nenhuma das minhas plantas aqui rosas do deserto ou orquídeas tem contato com esse substrato que pode ter minhoca por exemplo e elas não gostam é muito prejudicial e a umidade ficaria excessiva talvez talvez sim talvez não porque aqui não tem plantas então é substratos plantas diretamente na nesse substrato então não tem como ter excesso de pragas ou minhocas etc mas eu prefiro nem arriscar porque se tem uma um período de mais umidade pode segurar a umidade estimular o cultivo de minhoca porque o meu substrato é muito bom elas gostam do meu substrato então bora lá é se você tiver sombrite põe sombrite de cinquenta por cento e fica no sol de inteiro lembrando cinquenta por cento é são paulo são paulo capital onde aqui faz o máximo trinta e dois graus sombrite é bom para quem tem sol o dia inteiro nas plantas mas nem todas as plantas vão precisar de mais sombrite as rosas do deserto gostam de mais sol de novo aqui é sudeste então o sol aqui já não é tão intenso quanto no norte e no nordeste e elas gostam bastante de luz do sol e de pouca umidade quer dizer elas gostam de uma certa umidade mais do que rosas do deserto por exemplo porém menos do que outras orquídeas então você só vai regar quando as raízes estiverem acinzentadas e substrato tem que ser ainda mais drenante seque mais rápido ainda do que das outras orquídeas que eu já faço com que seque em dois dias às vezes demora um pouco mais mas o que eu faço com uma catleia o indicado é colocar mais argila e expandida do que o que eu coloco nas outras eu vou fazer replantio de novo só quando tiver mais flor porque porque não é como falenopsis que a floração dura três meses e se eu deixar no substrato velho acaba apodrecendo raiz então ela gosta também deixa eu ver deixa eu lembrar as espatas são folhas modificadas e elas podem dar flores ainda quando as espatas estão ainda verde ou algumas catleias pode ser que apareça que ela começa a amarelar espata floral e pode ser que daí da impressão de que vai estragar eu vou mostrar mas não só passa se desenvolvendo o venda e desculpa a gente não tô conseguindo apontar ali aqui ela é uma catleia também do lucas essa é uma catleia do lucas ela é pequenininha bem fofinha do lucas eu tenho mais uma falenopsis a magic cards e duas braçábulas nudosas uma perrine então aí já são quatro cinco e eu tô esquecendo de alguma coisa vou lembrar depois ah então elas gostam de um substrato que seque logo o vaso não use um vaso que seja muito grande sempre né pra que ela possa crescer porém e ela cresce ela cresce para os lados não é como a falenopsis que cresce pra cima com folhas novas acumulando uma acima da outra ela forma novos bulbos então ela precisa de espaço para crescer coisa de três dedos de distância nas laterais e o fundo nem precisa ter muita distância tá ela pode encostar praticamente no fundo nunca lave raízes ao replantar ou você vai tirar os fungos benéficos e vai acabar atrasando o desenvolvimento dela é essencial remover todo o substrato velho regue antes de plantar porque você vai ficar algum tempo sem pode pode ser até que você regue no dia seguinte não tem até que não é como rosas do deserto que você tem que poupar mas não vai poder regar no dia da do replantio então rega antes as raízes vão ficar mais maleáveis regar apenas quando o substrato tiver seco e as raízes acinzentadas quando elas chegam de viagem é bom regar com vitamina b de bola 10 gotas ou 1 ml por litro e só depois é que você replanta caso você vai replantar mas de novo essa daqui as florações duram menos então pode esperar acabar a floração quando você coloca vitamina b você hidrata as folhas as folhas não as raízes que podem ter ressecado com a viagem e de novo não vai regar no dia do replantio diferente das falenopsis essas daqui tem bulbos que estocam água e nutrientes é por isso que elas precisam de menos umidade do que uma falenopsis por exemplo mas é bom deixar as raízes um pouco mais livre se der então o substrato como a argila expandida é excelente para isso os bulbos antigos você coloca encostado no vaso tá mas vocês vão ver eu vou explicar melhor na hora do replantio é o local de todas as plantas mas essa daqui como falando dessa tem que ser bem ventilado de novo ela é híbrida e ela é híbrida de braçávola com laélia e catleia por isso que ela floresce três vezes ao ano ai que mais que eu posso falar é isso então na hora que vocês forem replantar pensem bem no bulbo antigo encostado no vaso e mais espaço onde cresce bulbo novo mas às vezes cresce bulbo para todos os lados aí você coloca bem no meio esse vaso aqui já vai estar apertado eu vou colocar em um do tamanho dessas rosas do deserto duas juntas a que vai chegar e ela então é isso gente até o próximo vídeo com a chegada da irmã de vaso da durigan que vai ser uma também em catleia durigan porém ao invés da atrodite vai ser outra e aí e aí e aí